Vamos falar agora de projetos sociais que estão relacionados ao esporte e que têm desempenhado papel importante ao oferecer atividades no período em que os jovens estão fora da escola. Aqui em Curitiba, o projeto Sorrisos da Vila, que existe desde 2022, é um exemplo. Há três meses, o Jesus faz aulas de futebol na comunidade Augusta B, na cidade industrial de Curitiba. Ele sonha em um dia ser jogador profissional. Eu como uma neta, meu sonho está quase virando realidade. Você tem um sonho de ser jogador profissional? Sim. Ele é venezuelano e está no Brasil há cinco anos junto com a mãe, que percebe como a participação no projeto tem ajudado o filho. Mais organizado em suas coisas, ele está mais atento às suas atividades da escola também. Pesquisa feita com 1.100 brasileiros de todas as regiões do país aponta que 88% dos entrevistados consideram o esporte uma ferramenta de transformação social. Por aqui, cerca de 100 alunos entre 7 e 16 anos participam do projeto em contraturno escolar. Acima de tudo, que elas possam também aprender outras qualidades que vêm junto com o esporte como o futebol, que é a cooperação, o trabalho em equipe. A gente entende isso também como uma forma de ser um agente de transformação social. O Alisson é um dos veteranos do projeto. Aos 16 anos, ele sonha em transformar a vida dele e da família com o futebol. Minha vida vai mudar completamente, tanto a minha família, tanto eu. E o que eu mais quero é isso, ser jogador de futebol.